Você acompanha hoje no Agricultura BR informações a respeito do trigo no estado do Paraná e como que as margens do produtor praticamente sumiram. Também vamos falar sobre o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será apresentado nesta próxima quinta-feira. Nós vamos falar sobre as expectativas em torno desse relatório. Também os efeitos da estiagem. O cenário já está muito complicado no Nordeste e Norte do país e Centro-Oeste e Sudeste também tem uma situação muito difícil com as chuvas irregulares. Olha, começamos agora então a Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Eu fico muito feliz de você estar conosco. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pela Claro Net TV nos canais 190 e 690, pela Sky, canais 165 e 565. Você também está conosco através do nosso portal sba1.com. Também você ali tem notícias, informações, reportagens. Você está conosco também através das mídias sociais, através do Facebook, Instagram e YouTube também. E se você está no Paraguai, uma outra alternativa é acompanhar o Agricultura BR pela Nel TV. Começamos essa edição de Agricultura BR trazendo para você em destaque um dos grandes eventos que nós estamos tendo neste mês de outubro. Outubro é marcado por grandes eventos do agronegócio E lá no Parque Fernando Costa, em Uberaba, na sede da BCZ, você tem ali um encontro de raças. E é por isso que nós vamos para lá agora. O Gustavo D'Ângelo nos traz as informações. Gustavo, boa tarde. Seja bem-vindo. Gustavo, boa tarde. Seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, seguimos aqui na cobertura desse grande encontro de raças ebuínas, onde está sendo realizada a primeira edição da Expo Leite, simultaneamente com as tradicionais Expo Inel, Expo Brama e Expo Guzerai. A gente tem aqui a participação das principais centrais de inseminação artificial. E eu vou conversar agora com o Pedro Araújo, que é gerente comercial da Central Bela Vista. Pedro, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Eu queria que você contasse um pouco da participação da Central Bela Vista nesse grande encontro de raças ebuínas. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal. Para a gente, é um encontro também de tecnologia e de satisfação de clientes. A gente que tem uma gama muito grande de prestação de serviços, de congelamento de sêmen. Então, a gente tem demandas de touro de leite, de touro de corte, de todas as raças. Para a gente, é muito especial estar aqui. O parque está lindo, a exposição está muito bem organizada. E estamos aqui fazendo os novos negócios, firmando nossas parcerias. Para nós, é satisfatório ver animais oriundos de sêmen coletados na Central Bela Vista. E para a gente, é uma época do ano onde a gente consegue juntar uma gama de clientes especiais num lugar especial, que é a meca do Zebu, que é a Uberaba. E como que funciona o processo, Pedro? Os animais que são expostos, são julgados aqui, eles têm a chance também de entrar numa central de disseminação, né? Sim, com certeza. Além do julgamento que está acontecendo, muito bem capitaneado pelos juízes, a gente tem leilões que estão acontecendo diariamente. E são identificados dentro desses leilões os indivíduos que têm o potencial de serem patriarcas, digamos assim. Que são aqueles touros que a gente costuma dizer que não são touros para fazer só 20 ou 30 bezerros por ano. E a gente tenta buscar essa parceria, tenta falar com o comprador, ou com o vendedor, ou com o cliente final parceiro, para que esse touro entre na Central Bela Vista, faça todos os exames sanitários, tenha as doses identificadas para ser exportadas para todos os países que contém parceria com o Brasil. E a gente faz a coleta desse touro e manda essas doses para onde precisar. Agora, Pedro, a gente está num período muito propício, porque tem fazenda que já iniciou a estação de monta. E eu queria que você falasse um pouco da importância da utilização de tecnologias como a inseminação artificial, para o ganho de produtividade. Gustavo, a gente está passando num momento um pouco complicado para a pecuária, tanto de corte quanto de leite. E na minha opinião, que a gente tem visto principalmente andando, hoje quem não tem tecnologia são os primeiros a sair do negócio. Então, hoje não tem uma tecnologia mais barata que uma inseminação artificial. Hoje você compra um semi do melhor touro do Brasil ou dos Estados Unidos por 30, 40 ou 50 reais. Se for comprar esse touro, custa 500 mil ou um milhão. Então, hoje a tecnologia, a biotecnologia principalmente, que é a parte do semi, embriões e etc., ela está acessível a todos. A gente está perdendo, às vezes, de usar um touro melhorador, um touro provado em pista, provado em produção leiteira, por exemplo, em torneio leiteiro, as filhas se provando. E o Brasil está perdendo, graças a Deus, a mania de usar touro de boiada. Então, essa tecnologia tem aumentado, nossos índices de disseminações têm subido, é uma crescente constante que não tem como voltar atrás. Porque o resultado você já vê na primeira geração. Tanto em quilos de bezerros desmamados, quanto em quilos de leite produzido pelas filhas desses touros provados. E essa exposição, unindo o corte e o leite, vem demonstrar isso. Então, a gente procura fazer bons negócios, orientar bem nossos clientes e continuar nessa crescente tecnologia, porque é um caminho sem volta. Quem não está dentro da tecnologia hoje, infelizmente, está fora do negócio. E justamente a presença da Central Bela Vista aqui, num encontro desse de raças, é justamente para isso, para fortalecer isso e para difundir todo esse trabalho. Não, com certeza. Porque a gente, é o que eu costumo dizer, quem vai na Central Bela Vista, ele vê todas as raças disponíveis hoje sempre no Brasil. Nós somos uma central prestadora de serviço, né? Então, você consegue ver dentro de uma raça vários projetos diferentes e dentre as raças vários manejos diferentes de cada propriedade, etc. O que cabe a cada produtor? Pincelar o que pode servir para a sua realidade. A gente, eu mesmo, sendo gerente comercial da Central Bela Vista, eu não procuro indicar um, dois ou três touros. O que eu procuro fazer com nossos clientes? Venham conhecer os animais e ver o que se adapta à sua realidade. Porque mesmo um vizinho de cerca pode ter uma realidade diferente. E assim, dentro de uma exposição como essa, com a variedade de raça como tem, o Brahma se provando a pasto, o Guzerá, a exposição de leite, a Spoinel, cada vez mais voando, decolando. A gente tem várias aptidões que servem para qualquer tipo de mercado. Basta o criador vir, identificar o biotipo de animal que ele quer fazer, que ele quer criar, e colocar na sua propriedade com biotecnologia disponível, sanidade, manejo e etc. Bom, é isso então. Dá tempo do pecuarista, do criador, comparecer aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba, para conhecer tudo isso, todos esses animais e essas tecnologias disponíveis. E a Central Bela Vista está de portas abertas para todo mundo, né? Com certeza. Temos um stand fixo aqui na frente da piaça de julgamento. Venham tomar um café, venham tomar um refrigerante, almoçar com a gente. E estamos de portas abertas, à disposição de todo mundo, para que venham fazer uma visita especial na exposição e uma visita também no pavilhão e no stand da Central Bela Vista. Perfeito, Pedro. Obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Bom, é isso, pessoal. A gente segue aqui acompanhando, então, todas as informações, toda essa programação, essa extensa programação, né, que foi preparada para o amigo pecuarista, nesses quatro eventos, né? Vou citar novamente, então, a Expo Leite, que é realizada pela primeira vez, e as tradicionais Expo Inel, Expo Guzerá e Expo Brama. Então, você vem para cá até sábado, tem muita programação rolando aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Fabiano, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. Uma ótima tarde a você. Está aí o Gustavo trazendo as informações de mais esse grande evento da Pecuária Nacional. Agora eu mudo de assunto para falar a respeito de agricultura, e, principalmente, em torno do relatório de oferta e demanda, que será apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta próxima quinta-feira. A expectativa geral para o relatório de outubro é que ele não traga lá grandes alterações. Ele não deve trazer grandes formatos diferenciados em torno daquilo que já vinha sendo apresentado pelos norte-americanos, até porque os Estados Unidos atingiram no último domingo, de acordo com o próprio departamento, 43% da sua área cultivada com soja já cultivada e já um número também bastante expressivo para o milho. Então, não devemos ver ali grandes alterações, não tem tantas mudanças assim no campo. E o fato é que nós temos, na atualidade, o relatório a ser apresentado, que deve ser um relatório de pequenos ajustes. Também temos os números que vão mostrando uma safra mais adiantada em relação à sua colheita nos Estados Unidos. E você acompanha comigo como é que estão os negócios com soja em Chicago hoje. Soja vinha numa frequência melhor hoje mais cedo e, neste momento, invete completamente a situação, começa a cair e cair bastante. A posição de novembro recua 1,14%, vindo para US$ 12,57. Janeiro, US$ 12,76 o bushel, queda de 1,03%. Março, US$ 12,87 mais 4 bushel, queda de 1%. E maio, US$ 12,99 mais 4 bushel, queda de 0,95%. São os negócios com soja em Chicago. Acompanhe agora como é que está a moeda americana, o dólar aqui no Brasil. Você acompanha conosco as informações do dólar, vindo a R$ 5,05, com queda de 0,12%. São os números que eu destaco com a moeda norte-americana, referência aqui no Brasil. E vamos agora acompanhar as informações da previsão do tempo. A situação é bastante complicada, com a seca, a estiagem no Nordeste e Norte do país e muito irregular no Centro-Oeste e Sudeste, enquanto que o Sul, a gente sabe, está vivendo um período de extensas, expressivas chuvas. Quem fala sobre este assunto no Agricultura BR é a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A estiagem no Nordeste anda preocupando os produtores, viu? Muito já notam agora as consequências desastrosas da falta de chuva na região. O solo está completamente seco na maior parte da região nordestina, como vemos nesse mapa de água no solo. E olha, sem previsão de chuva. Essa escassez hídrica provocou uma redução no potencial produtivo e também na qualidade dos grãos obtidos das lavouras de feijão Terceira Safra na Bahia. Mesmo com registro de algumas pancadas isoladas nas últimas semanas, o clima irregular não viabilizou o avanço da colheita. Segundo a Conab, resta colher cerca de 5% da área plantada e as perdas já estão sendo contabilizadas. A tendência é de retorno das chuvas, especialmente no estado da Bahia, em que são esperados volumes entre 15 e 50 milímetros. Vale ressaltar que essa chuvarada mais significativa prevista para o sul e para o oeste baiano é muito importante agora. Mas não será suficiente ainda para reverter o quadro de déficit hídrico. Agora, para o mês de novembro, são esperados volumes acima de 150 milímetros em praticamente toda a Bahia. E mesmo que seja uma chuva abaixo da média, já é aí um cenário mais favorável ao plantio e desenvolvimento das plantações. Não só as grandes commodities, como também pensando na agricultura familiar. Em Jaborandi, na Bahia, as chuvas serão muito espaçadas nessa reta final do ano. E essa é a preocupação do produtor, que pode perder em produtividade nas janelas de tempo seco e quente durante o ciclo da planta. Nos próximos 90 dias, são esperados cerca de 246 milímetros, para mais inclusive. Em Riachão, no Maranhão, o volume de chuva é menor e o cenário pode ser mais crítico comparado com a Bahia. Cerca de 105 milímetros de chuva previstos até o final do ano. Até amanhã, Fabiano, com mais Previsão do Tempo. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de mercado de milho e também do trigo aqui no programa. Voltamos em instantes. E na última semana, o Fórum Nacional do Trigo debateu os principais fatores que na atualidade têm sido desafios para a cultura. É o que nós vamos conferir na reportagem de Graciela Caíno. Tecnologia, produtividade, melhoramento genético e alta performance permearam os debates entre pesquisadores e produtores rurais durante o nono Fórum Nacional do Trigo, que ocorreu em Cruzalta, Rio Grande do Sul, durante a 17ª Fena Trigo. O evento contou com dois diferentes painéis. O primeiro, tecnologia e manejo na construção da produtividade, abordou o melhoramento genético como aliado da produtividade e como construir um trigo de alta performance. Trazendo aí o que a gente tem no presente e no futuro, buscando em cima de melhoramento genético, que vai mitigar os nossos riscos com doenças, com clima, e também, ao mesmo tempo, trazer cultivares que performam bem na lavoura e que podem entregar mais produtividade ao produtor. Para nós, esse tema aí foi um dos temas mais relevantes, que com certeza a gente dá em sites de comercialização nessa safra. No segundo painel, o tema foi a dinâmica da comercialização do trigo no Rio Grande do Sul. Também foi debatido sobre as oportunidades com o mercado de exportação na safra 2023. Um ano complicado, especialmente em função do clima, mas também tem oportunidades. A gente tem saída de exportação para trigo, para ração, é um bom sinal. A gente vai ter menos oferta de trigo de boa qualidade, então os produtores que conseguirem esses produtos de boa qualidade também terão a comercialização melhor. Em termos globais, a gente vê uma situação que é do mundo que está com uma situação apertada, a gente não tem folga no abastecimento de trigo global. A gente tem muitos países que estão com redução da produção, a Austrália é um exemplo disso, a Argentina não tem uma grande safra. Então a gente tem possibilidades ainda de ter preços mais atrativos durante a entre-safra. Mas é um cenário de conjuntura global e especialmente o Rio Grande do Sul que está em uma posição também de colocar trigo no mercado internacional. Ainda é um ano que pese todas as dificuldades climáticas que a gente tem, ainda é um ano bastante interessante para cadeia de trigo. Ticruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. O mercado do milho agora em destaque na Agricultura BR. Você acompanha comigo as posições no mercado futuro. Tem poucos negócios hoje no Brasil, de maneira geral, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Mas de qualquer maneira, nós temos aqui um mercado reagindo para o milho. Novembro vem a R$ 61,05 a saca, alta de 0,94%. Janeiro R$ 65,00 a saca, alta de 0,81%. Março R$ 69,00 a saca, alta de 1,04%. E maio R$ 68,16 a saca, alta de 2,19%. São os negócios que eu tenho com milho hoje na B3. Atualização da ZARC, que é a zona diária para os cultivos, com a sua indicação de momento de semeadura, mudou também o mapeamento do solo. É o que explica agora como é que ficou este cenário para a soja Valdir Pacheco. O ZARC, Zonamento Agrícola de Risco Climático, desde 2017, vem recebendo atualizações sistemáticas. E agora teve mais uma atualização e, consequentemente, ficou mais completo. Antes, eram apenas três divisões que eram levadas em consideração apenas a concentração de argila na composição do solo. Agora passou a contar com seis tipos de classes de água disponíveis no solo. Nossa equipe esteve nesta semana na Embrapa AgroSilvio Pastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso, e conversou com o pesquisador doutor Cornélio Zolin, que nos explicou os benefícios dessas melhorias, desta última atualização focada no solo. Ano a ano, implementando várias melhorias para a gente poder fazer uma aproximação mais adequadamente possível em relação ao risco de falta de chuva durante o ciclo da cultura. As melhorias do ZARC para essa safra incluem a questão dos seis níveis diferentes de água disponível no solo. E o que mudou em relação ao que era antes? Antes, nós tínhamos três tipos de solo. Tínhamos o de textura arenosa, o de textura média e o de textura argilosa. Houve, nos últimos dois anos, um trabalho enorme, com mais de 30 unidades da Embrapa, vários institutos de pesquisa, onde foi feita toda uma reanálise e inserido outras informações de solos. E agora nós temos seis classes de água disponível, diferentes, que são combinações da textura do solo, da areia, silt e argila. E em função do que você tem na sua propriedade, dessas combinações, você consegue determinar qual que é a água disponível daquele solo que vai influenciar na parte do risco agrícola e da sua janela de plantio. Os seis tipos de água disponível hoje, ele é fundamentado em vários estudos, várias reflexões sobre as realidades que ocorrem no campo, sobre as principais classes que existem de textura e como essas classes impactam na análise de risco. E também como que é possível a gente agrupar da melhor forma possível no menor número de classes possíveis. Então, com vários estudos, várias discussões, chegou-se nessas seis classes que representam a maior parte da realidade que o produtor vai encontrar no campo, nas diferentes condições de solo que nós temos no Brasil. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, conhecido como Proagro, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Todos esses programas, eles são vinculados ao zoneamento, porque o zoneamento orienta qual que é o risco de plantio e qual que é a janela de plantio para cada cultura em cada município do país. E as instituições privadas também utilizam o ZARC como referência, como um estudo de orientação, porque eles sabem qual que é o risco que está sendo associado naquela janela específica de plantio. Se o risco é muito alto, isso dificulta o acesso ao crédito e, consequentemente, as instituições ponderam com base nesse risco também. O ZARC, ele orienta você com um estudo muito robusto em relação ao risco. Então, se o produtor, se alguém buscar plantar uma cultura fora dessa janela de plantio, aqueles que fornecem o crédito vão saber que o risco é muito elevado. E o zoneamento, ele indica até 40% de risco, que é um risco relativamente alto. Essa lógica de aumento de risco, ela serve também para a questão do seguro. Se eu aumento o risco, o acesso ao crédito fica mais caro, tende a ficar mais caro. Então, as instituições privadas que viabilizam o aporte para os produtores, elas também estão atentas a esse nível de risco. Se o produtor busca se inserir nesses programas, ele precisa seguir essa orientação do zoneamento. Do contrário, ele não consegue acessar o crédito que está disponível nos programas. De toda forma, o zoneamento agrícola de risco climático, ele não impede o produtor de plantar. Contudo, se o produtor planta fora dessa janela, o risco é muito alto. E a chance... Só dele. E é só dele. E a chance de ocorrer um evento extremo, um veranico, em uma fase importante da cultura, e impactar dramaticamente a produtividade, é grande. Então, esse risco é muito alto. E o produtor tem que avaliar muito bem se ele está disposto a correr. Na prática, a partir de agora, o produtor terá que baixar um aplicativo para identificar a classe do seu solo. A primeira cultura a adotar os novos parâmetros será a soja na safra 2023-2024. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Falamos agora de agricultura sustentável, que é um modelo de produção que visa preservar solo, também os nutrientes, e com isso trazer mais resultados, maior produtividade no campo e, consequentemente, rentabilidade. Quem nos traz as informações é o repórter Mauro Andrade. Nós vamos conversar com o senhor Ivo Frari, ele é diretor técnico do Grupo Gás, Grupo Associativo da Agricultura Sustentável aqui no Brasil. Senhor Ivo, satisfação conversar com você. Como é que você está vendo esse movimento de agricultura sustentável, regenerativa aqui no Brasil? Olha, ele é um movimento sem volta. Foi duro começar. Para nós sairmos daquela agricultura de pacote, de adubos solúveis, doicidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, que joga contra a atividade biológica do solo. Nós entendemos que a biota do solo, do meio ambiente, ela tem que jogar favorável. Assim como as nossas bactérias do intestino são fundamentais para nos manter vivos, a nossa saúde, manter vivo com saúde, a biota do solo não é diferente. E quais são as recomendações técnicas que a agricultura regenerativa sugere? Ela sugere que jamais você comece em grande escala. Você comece lentamente com projetos pilotos, áreas pequenas, onde você possa mensurar o que você está produzindo. E principalmente ver a análise nutricional dos alimentos que você está produzindo. Se tem a tabela periódica ou não. Então, é produzir alimentos com qualidade, com densidade nutricional para fazer frente às doenças da humanidade nesse mundo conturbado que vivemos. E tecnicamente, lá no dia a dia, o que é relevante para ele ter saúde do solo, plantas saudáveis e alimentos, consequentemente, saudáveis? É fundamental manter o solo sempre verde. Não pode... Entre uma cultura e outra, se você tiver um intervalo de 40 dias, ele tem que receber um mix de plantas de cobertura para poder continuar alimentando a biota do solo através dos resultados das raízes. Em contrapartida, as bactérias e os fungos do solo vão liberar aquelas fontes de minerais que estavam indisponíveis, que estavam fixadas em óxido de ferro, em alumínio, em cálcio. Vão liberar. É uma troca. É um escambo. O primeiro escambo do planeta Terra foi as bactérias com as plantas. As plantas entregavam açúcar e as bactérias solubilizavam os minerais para elas viver. É um sinergismo. Sim. E para finalizar, o senhor acha que são incompatíveis manejos as técnicas convencionais com as técnicas regenerativas? Elas confrontam ou elas convergem? Convergem. Quem pensar que uma coisa substitui a outra de forma abrupta, em pouco espaço de tempo, ele está fadado a ter recaída, voltar para a agricultura convencional. Porque é uma agricultura cômoda, né? Você abaixa o produto da prateleira, custa tanto. A margem é pequena, mas eu trabalho com segurança. Agricultura regenerativa. Agricultura sustentável é agricultura para quem pensa grande, pensa fora da casinha. Nós, adultos, temos que voltar a brincar de amarelinha. Brincar fora da casinha. O grupo GAAS, que está presente em praticamente todos os estados que têm produção agrícola, o grupo de agricultura associativa sustentável e que traz esse trabalho importante e que tem atingido bons resultados com culturas de escala. Eu falo de soja e milho, principalmente. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós não vamos voltar na tarde de hoje. Hoje nós temos grandes eventos aqui durante o dia, mas voltamos amanhã em nossas edições. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho